A CIDADE NO BRASIL 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 Quero o Teu nome, ó Deus, engrandecer Teu Filho sou por Jesus, ó bom Deus Pelo Espírito de adoção Um cidadão me fizeste dos céus Para herdar divinal galardão Mais grato a Ti, mais grato a Ti De coração, ó Senhor, quero ser Celeste da diva eu recebi Quero o Teu nome, ó Deus, engrandecer Amém 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 Amém